Então as nossas reivindicações no bairro, vou deixar bem clara. Essas pessoas estão participando de um momento novo na televisão brasileira. Elas assistem o piloto, uma espécie de ensaio geral, do primeiro programa de TV comandado pelas comunidades organizadas. Há exatamente um ano foi assim que começou o espaço comunitário. Pois é assim, marcado pela presença e participação do povo, que começa o espaço comunitário de hoje. Você acha que a união faz a força? Acho. Por quê? Porque mais pessoas unidas pensando juntas é mais fácil, né? Com certeza o povo, como sempre, sabe o que diz. Então anota o que eu digo. O espaço comunitário em festa está começando agora. Hoje vamos começar com uma alegria toda especial. Afinal, há um ano a gente se encontra todo final de semana para falar da união popular. Essa união que faz a força, que gera as mudanças. O programa de hoje tem gosto de festa. Mas não deixa de falar de lutas, como a da comunidade que está se formando na Barra da Tijuca, ao lado do Itanha-Haga Golf Club. Nesse domingo, a FAFERG vai pintar por lá, para dar uma força ao pessoal. Tudo isso para garantir o futuro das 63 famílias que estão morando lá. Futuro movimento conquistas. Essas coisas deixam na gente a certeza do quanto é importante participar de tudo. E quanto mais cedo se começa, melhor. No início do ano, os 250 cidadãos do Jardim da Infância da Escola Municipal Gabriela Mistral discutem a constituinte. Questão inquietante para esse pessoal de 5 anos de idade. Há duas semanas atrás, se realizou a eleição e foram escolhidos 5 deputados e 5 senadores. Os constituintes. Mas ser um constituinte é coisa muito séria. E eles sabem disso. E colocar as mãos ao trabalho. Elaboraram uma série de propostas para a nova carta magna aqui da escola. Esses aqui são os novos constituintes. E eles não cansam de conversar e discutir as propostas que apresentaram. Áurea, tira a mão da boca. Você foi eleita, né? Pelo voto direto, não foi? Seus coleguinhas votaram em você. Eu estava comigo, amigo. Escuta, qual é a proposta que você apresentou? O que você acha que precisa mudar aqui no colégio? Eu não sei. Alexandre, você? Eu queria que mudasse a sua escola para pintar. Pintar a escola? É. Por que? Você acha que a escola não está bem pintada? Não. Só essa proposta que você apresentou? É. E a merenda da escola, está legal ou precisa mudar? Não, está muito ótima. Está gostosa. O que você gosta de comer aqui na hora da merenda? Sopinha de macarrão com feijão. Com cenoura? Essa é uma das propostas, né? Arroz, macarrão, feijão e cenoura. É uma merenda que vocês querem que deem mais para vocês? É. Vem cá você que disse que queria falar. Você, não foi? Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem rapidinho. Ele é deputado ou senador eleito? Como é seu nome? Fábio. Fábio, você foi eleito deputado ou senador? É, senador. Senador. E aí, quais são as propostas que você tem? Olha pra lá. Pra tirar aquelas grades, por uma grade nova. As grades do colégio? É. Estão velhas? É. Elas já estão muito usadas. E isso vai melhorar aqui? O colégio vai ficar mais bonito? Vai. E o que mais que você propôs? Você quer que mude no colégio? Eu fiz. Só isso, Flávio? Tá. É? O resto tá bom? Tá. Celi, como é que vocês desenvolveram esse trabalho com as crianças? Olha, nós iniciamos fazendo ver mesmo a parte de direitos e deveres. Mostramos a eles, fizemos um mural e mostramos a eles o que eles teriam que entender como direito e como deveres. Cada aluno candidato apresentou a sua plataforma para ser eleito. Eles apresentaram na turma e depois foi discutida a plataforma, que são as reivindicações, o que eles pretendiam de fazer de bom para a escola. E, diante disso, foi feita uma eleição e escolhido o aluno que viria a ser o senador e o deputado. Uma das propostas mais defendidas aqui pelo pessoal é um armário novo aqui para a Casa de Bonecas. Segundo eles, o armário está pequeno para a quantidade de brinquedos e roupas que eles fazem, teatros, esse tipo de coisa. Mariana, você acha que vai dar para ganhar um armário novo? Não sei. Está complicado brincar aqui na Casa de Bonecas porque esse armário quase não cabe nada? É. Só isso que precisa aqui? Também uma estante nova daquela porque está quebrada a porta. Ah, também uma estante? É. E para as meninas, o que precisa aqui? De brinquedo, de coisas assim? Tem. Não sabe? Boneco. Tem mais brinquedo de menino ou de menina aqui? Menino, porque tem carrinho no cesto lá fora. Então está faltando brinquedo para a menina? É. Como é que vocês fazem então? Quer dizer, não tem brinquedo para todo mundo? Tem poucos brinquedos na Casa de Bonecas, só tem aquela boneca ali que está ali. Então essa é uma outra coisa que vocês querem? Além do armário aqui na Casinha de Boneca, mais boneca? É. É a primeira vez que você vota? É. O que você achou da experiência? Está boa. É bom votar? É. É bom votar? É. Ao contrário do samba, está provado que democracia se aprende também na escola. E vale a pena reivindicar. Os constituintes mirins já conseguiram, por exemplo, mais frutas na merenda e a promessa de que as grades serão consertadas. Unidas, as crianças começaram a vencer. Esse é o princípio básico da União Popular. As associações de moradores são um exemplo típico disso. O senhor já participou alguma vez de associação de moradores? Já, sim. E como é que foi? Gostei. Em termos de construção, de coletividade, interesse público. Achei espetacular. O que o senhor acha que uma associação de moradores pode fazer para lhe ajudar? Ela trabalhando em termos de coletividade, ela tem muito a ajudar, né? Eu acho que é uma boa. Qual a importância dela para você? Eu acho que é localizar o pessoal com as suas responsabilidades, situar a importância de cada um na comunidade e causar as melhorias necessárias. Unir para vencer. Afinal, a união faz a força? Bom, a pergunta é meio difícil de responder, porque por mais que o povo se una, eu sempre tenho uma força maior, uma força de pessoas que querem estragar a força do povo para não ter essa união. O povo unido é povo unido e será sempre unido. O povo é massa. Não dá para vencer o povo. É só querer. Eu acredito, inclusive, que a união realmente deve fazer a força, porque, como se diz, dois braços puxando-se, acredito que tenha mais força, realmente. A união faz a força é uma palavra que diz tudo. Eu acho que, principalmente, a classe trabalhadora, eu acho que ela deve pensar melhor nessa frase e ver que unido, mobilizado e consciente em cima de um ideal. A união faz a força, ela vai conseguir uma melhoria, não só de salário, eu acho que melhores condições de vida, de trabalho e também aquela sociedade justa que nós todos queremos. Eu acho que nós, povo, enfim, unido, entendeu? Eu acho que jamais será vencido. O povo deve unir sempre, em tudo, em todo o sistema, democracia, política, em tudo. Todos os problemas sociais, o povo deve estar unido. Jamais será vencido. Porque a força realmente é o povo. São 130 milhões que comandam. Essa é que é a força, é o povo. Todo mundo unido, a gente consegue alguma coisa, né? Se todo mundo se unir, a gente consegue. Se não se unir, como um só vai conseguir? Uma durinha só não faz verão, certo? Uma durinha só não faz verão, caramba. De fato, uma durinha só não faz verão mesmo, não. Tem que ser muita durinha. Mais pessoas unidas, pensando juntos, é mais fácil, né? A união faz a força. Você não acha, não? Não sei, sinceramente, eu não sei. Você acha que a união faz a força? Acho. Por quê? Ah, porque fica todo mundo unido para construir alguma coisa, fazer alguma coisa. Que tipo de coisa você acha que tem que ser feita? Sei lá. Os orilhões, os pistos, sempre pistam por aí. Assaltos e outras coisas. Quer dizer que o povo todo unido pode resolver todos esses problemas. E com o governo. Isso é que deveria existir no Brasil. Acho que realmente você sozinho não pode fazer nada por esse país. Uma durinha só não faz verão? Uma durinha só não vai poder fazer verão, se não tem outra para ajudar. Eu entendo, é isso. Juntando três ao quatro é melhor do que um, né? Três cabeças, quatro cabeças, pensar mais do que uma, né? É, é isso mesmo. As cabeças precisam se unir e pensar organizadamente, cada vez mais. Organizar para vencer. Este certamente é um lema das associações de moradores. E este lema é o tema da Constituinte, a nossa sessão depois do intervalo. O que é o tema da Constituinte? Organização, claro. Só com isso se conseguem as coisas. Mas é verdade que em relação à Constituinte a coisa é mais complicada. Nós vamos fazer temas da Constituinte sobre a questão de organização, até porque a gente lembra aquele negócio? Direito de organização é livre, direito de reunião é livre. A Constituição diz isso, mas durante todos esses anos foi meio proibido isso. Como é que é essa relação, Paulo Saboy? Bem, a questão precisa ser analisada sob diversos aspectos. Quer dizer, formalmente você pode se reunir e você pode se organizar, desde que seja com objetivo lícito ou legal e você não esteja armado. Agora, esse não é um problema básico. O problema básico é saber em torno de que se vai organizar. Se é em torno do bairro, se é em torno da ideologia, se é em torno da religião, se é em torno da profissão, se é em torno de tudo isso. E quais são as garantias que essas organizações têm para interferir no aparelho de Estado? Qual é a legitimação que elas terão para, por exemplo, terem a iniciativa de criar uma lei, de remeter ao Congresso um projeto de lei? Vamos então por partes, né? Primeiro, a liberdade de organização já é consagrada na própria Constituição, que está vigindo aí. É um dos direitos do homem. Embora a gente saiba que aí, como vemos em todas as sessões aqui, nem sempre a coisa funciona, depende da política. Nesses 20 anos aí, o que menos pode fazer foi reunião e organização. Quais são as tendências e possibilidades que as associações possam influir mais diretamente junto ao poder público? Elas poderiam, por exemplo, no que diz respeito à legislação municipal, serem obrigatoriamente ouvidas quanto às posturas de construção, quanto à necessidade de aplicação de verbas para saneamento, para educação, para saúde, nas comunidades que elas registram, onde elas estão registradas. Você crê que é viável a colocação disso na Constituição? É viável, sim. Que as comunidades sejam ouvidas, que os sindicatos sejam ouvidos, e que as associações profissionais, as corporações, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho orgulho de representar, elas têm demonstrado que são uma célula viva da sociedade. Você não pode retirar da sociedade esse tipo de organização, de forma alguma, porque a sociedade fica enferma. O problema é saber o que o Estado vai fazer, o que as associações, a sociedade civil, como nós chamamos, irá fazer. E a combinação entre isso, entre o aparelho de Estado e as associações, entre a sociedade civil. Isso é que é difícil, esse ponto. Bem, já que se torce aí o AB, como é que o AB encara a possibilidade de participação, então, nesse processo constituinte da população organizada, já que vai se tratar da própria questão de organização dela mesma? É, eu acho que dia 16, 16 de novembro, André, nós começamos a ver, segundo o tempo da batalha da constituinte, quer dizer, definidas as urnas, né, eleitos e não eleitos, eleitores e aqueles que eram candidatos, devem agora começar a debater os temas constitucionais. Isso não pode ser relegado a uma comissão, por mais notável que ela seja, e não pode ser relegado também só na mão dos parlamentares. Quer dizer, então nós devemos influenciar de uma maneira decisiva, mandando as nossas propostas para a Assembleia Nacional Constituinte, desde já, quer dizer, reunindo e debatendo a questão da saúde, a questão da educação, a questão da paz interna, né, não admitir coisas que a gente está vendo que existem no Brasil até hoje. Isso nós não podemos admitir como legal, porque isso fere o princípio de autonomia que todo poder emana do povo. Isso é que devemos lutar para preservar de uma maneira, assim, mais cabal possível. Por fim, como é que seria essa forma das federações e associações enviarem as propostas para a Constituinte? Quanto mais organizada for nessas propostas, melhor. Quer dizer, se você conseguir, não adianta nada 10 ou 15 pessoas da Tijuca, outras tantas de Copacabana, outras de Inaúma, reunirem e mandarem as suas propostas para a Constituinte, porque elas não serão ouvidas. Agora, se o conjunto da FAMERJ, por exemplo, resolve mandar propostas em nome da FAMERJ, debatendo com seus associados, é claro que os constituintes serão obrigados a ouvir a FAMERJ, serão obrigados a ouvir a ordem dos advogados do Brasil, no que diz respeito, por exemplo, à questão da organização do Poder Judiciário, porque ninguém tão bem quanto os advogados sabe quais são as mazelas do Poder Judiciário. Eu acho que é por aí que nós podemos influenciar, com demonstrações de massa, com demonstrações de muito público. Não é coisa para se fazer internamente. O povo deve ir às ruas para defender uma Constituição melhor. Ou seja, com organização se vai ter a verdadeira liberdade de organização. É claro, só se organizando é que nós vamos poder nos organizar. Tá aí. Esse até podia ser o eslogan do nosso programa. Nesse primeiro ano de Espaço Comunitário no Ar, você tem acompanhado as mais variadas formas de organização popular. 54 programas no ar. 54. Um número importante para o nosso programa. Mas os 54 não é importante só para nós, não. Anota aí. Número 54. Pode ser um bom palpite para você jogar na loto ou para você jogar no bicho. Quem jogou no bicho, por exemplo, hoje no 54, que é gato, ganhou uma boa grana, porque foi exatamente uma das dezenas que deu. Agora, no movimento comunitário, o número 54 é muito importante. É muito mais do que um simples palpite. Sabe por quê? Porque no número 54 funcionam dois prédios de duas federações muito importantes. A Famerge e a Faferge. Nós hoje vamos conhecer um pouco da história desses prédios e dessas federações. Vamos começar pela Famerge, que fica aqui, na rua Visconde do Rio Branco. O prédio da Federação das Associações de Moradores é cercado por casarões antigos e tradicionais à paisagem da cidade. Fundada em 1978, a Famerge ocupa essa sede, com quatro andares, desde outubro do ano passado. Aqui era um antigo casarão que foi comprado e reformado com recursos da própria federação. Manter uma sede como essa não é fácil. O diretor de finanças explica como a Famerge arrecada fundos. Até então, a Famerge manteve essa sede a nível dos recursos adquiridos com a luta da habitação. Mas essa mesma luta, no decorrer do tempo, por suas necessidades, ela absorveu também grande parte desses recursos. E hoje, nós temos contratos com o INAMPS, com o BANERJ e a Casa da Boaia também, que ajudam e que fornecem esses recursos a nível de manutenção da nossa sede. No primeiro andar da sede da Federação, os mutuários continuam levando processos e queixas contra o BNH. Mesmo depois da extinção do banco, o atendimento continua. Assim como o departamento jurídico, que funciona no segundo andar, e ainda esclarece os mutuários sobre os processos em andamento. Aqui no terceiro andar funciona o auditório, onde acontecem os debates mais importantes do movimento, como as reuniões dos mutuários, por exemplo, que acontecem todas as quartas-feiras, e também as reuniões do Conselho Intermediário. Aqui também são exibidos os filmes do Cineclube. A gente está tentando, através do Cineclube, trazer pessoas ligadas ao movimento cultural, que participam das associações de moradores, para terem um novo espaço. E uma ideia é manter o Cineclube aqui na Famerge. E também, com a vinda dessas pessoas, incentivar que as associações de moradores criem também Cineclubes dentro dos seus próprios locais. No terceiro andar, mais mutuários. A sala dos computadores é o lugar onde os processos são atualizados e listados. Como no primeiro andar, nada mudou, pelo menos por enquanto. No quarto andar, várias salas garantem a infraestrutura da federação. Nessa sala, por exemplo, ficam os arquivos onde são guardados documentos, panfletos e boletins informativos. Nessa outra sala, todas as segundas-feiras, acontecem as reuniões da diretoria, onde são discutidos os assuntos mais importantes da semana. Ainda no quarto andar, o departamento de imprensa, que mantém a comunicação entre as associações, e divulga os trabalhos da Famerge. Aqui é elaborado, entre outras coisas, o jornal mensal da entidade. O departamento de comunicação também é responsável pelo programa Comunidade e Movimento, que vai ao ar na Roquete Pinto, sábados, às 11h30 da manhã. Como é que é esse programa? Bom, esse programa é um programete de meia hora, que a gente pauta em cima dos acontecimentos das associações de moradores, principalmente dos eventos, das coisas que estão sendo discutidas. Por exemplo, no momento, a questão da constituinte, a questão do Conselho Governo e Comunidade, da Lei de Desenvolvimento Urbano, da Habitação, e também o informativo, uma maneira que a gente encontrou de ser mais rápido com a notícia, já que, enquanto o jornal da Famerge é mensal, o programa de rádio teria condição de levar toda semana a informação do que está acontecendo no movimento comunitário. E é fácil se comunicar com a Famerge. Tome nota do telefone. 224-6586. Anotou? 224-6586. Agora nós vamos conhecer o número 54 da Rua República do Líbano, a sede da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faférge. A sede da Federação fica no prédio da região administrativa do centro. As instalações não contam com os mesmos recursos da co-irmã Famerge, mas, sem dúvida, a eficiência é a mesma. Alô, Faférge, boa noite. A reunião vai ser na próxima sexta-feira, às 7 horas, é. É isso aí. Tá legal. Tchau, boa noite. Esse é o telefone 224-6026, o telefone aqui da sede da Favelas, onde as pessoas telefonam para obter informações ou para trazer reclamações. Como é que é o trânsito aí no telefone? O pessoal liga muito para obter informações, essas coisas? Ah, esse telefone aqui da Favelas não para, né? Quer dizer, as ligações são permanentes. Qualquer pessoa que tenta ligar para cá, geralmente, o telefone está ocupado, porque a gente atende aí a todas as filiadas, né? E a gente tem o que? Temos hoje mais de 600 favelas, de forma que, constantemente, eles estão em contato com a gente. Qual tipo de informação que as pessoas mais procuram através desse telefone? Geralmente é convite para reuniões, né? Para assembleias gerais, convite para assessoramento das associações de moradores e muitos também problemas de ajuda e reivindicações, né? Essa é a sala da presidência, onde a diretoria tira as diretrizes do movimento. Ao lado, o arquivo lhe são guardadas as informações sobre as associações filiadas. É desse mimiógrafo que saem os panfletos que a federação manda para as associadas. Como é que vocês utilizam isso? Para quê? Para mandar o quê? É, isso aí é utilizado para a convocação da Assembleia do Conselho de Representantes, para a convocação das reuniões zonais, que nós aqui na Fafest temos oito zonais, né? Dividido em áreas geográficas do município, né? E aí todo tipo de informativo é produzido aqui, nesse mimiógrafo mesmo velho. Aqui é o auditório da federação, onde acontecem as reuniões do Conselho de Representantes. É onde também se reúnem os representantes das entidades faveladas. O Diquinho, vice-presidente da federação, vai conversar com a gente. Diquinho, fala para nós a história dessa sede da Fafest. A federação nunca teve uma sede própria, como essa também não é. Mas sempre ela ficou localizada em locais onde não tinha as mínimas condições para realizar o atendimento às associações de moradores, que são as filiadas, como também realizar as reuniões do Conselho de Representantes. No governo aí, Saturnino Braga, a gente conseguiu essa sede aqui, que é num prédio do município, onde nós estamos funcionando, né? E estamos pretendendo conseguir um documento para que a gente possa funcionar durante uns 15 anos aqui, o máximo que pudermos, até quando o movimento popular, através da sua própria força, a gente conseguir adquirir uma sede própria. Há quanto tempo vocês estão aqui? Nós estamos há um ano e meio, mais ou menos, aqui. Sem dúvida, essa sede foi uma grande conquista da federação, né? É, para a gente trazer os presidentes das associações, os favelados, para reunir aqui conosco, esta é a melhor sede que a federação já teve até hoje. Pois é, apesar da gente ter visto aí que o atendimento aos mutuários na Famerge continua normal, é importante lembrar que a federação não está de braços cruzados. Neste domingo, por exemplo, eles discutem os rumos do movimento depois da extinção do banco e do aumento das prestações. É um debate que promete durar o dia todo, porque o assunto está sempre na moda, o que algumas vezes não acontece com a política partidária. Agora, acaba a eleição, parece que a questão do partido político morreu. Só daqui a dois anos que nós vamos voltar outra vez a discutir essa questão. Então, nesse momento, eu acho que você tem uma certa... O pessoal direciona-se para o partido político. Acaba, aí todo mundo volta para as suas casas, volta para a sua vida cotidiana, para a sua associação, e o partido político realmente, em termos de estrutura no Brasil, continua, entendeu, capenga de dia. Isso já deu uma ideia para a gente encerrar aqui. Quem sabe o ideal fosse a gente fazer o nosso TRE particular aqui, fora das eleições, em defesa dos partidos, talvez, abrindo um espaço de mobilização. Até uma ideia, né? Eu acho que o programa vem contribuindo para isso, né? E está há mais de um ano aí. Eu acho que quando a pessoa vê espelhada a sua luta, a sua conquista, sabe? Porque o que é importante, por exemplo, do espaço comunitário, é que ele apresenta a comunidade quando está lutando, quando ela está prestes a conseguir a vitória e depois da vitória a comemoração. Então, esse acompanhamento, pena que não há um interesse de um conjunto de emissoras a se dar um espaço democrático como é esse. Nós temos que reproduzir isso. Porque eu já ouço várias pessoas comentando, sabe, sobre determinada proposta do espaço comunitário. Se as televisões todas dessem um espaço mínimo, uns 10 minutos que o professor Bernardo colocou, acho que seria o ideal para a comunidade avançar um pouco mais. Eu acho que assim, dê 10 minutos para o povo e o povo mostrará como deve se conduzir a sociedade. Será uma coisa desse tipo. É isso mesmo. Nós nos preocupamos com todo o processo de luta e estamos sempre em cima do lance. Um exemplo típico é o do pessoal da Vila Jurema, que contou com a nossa presença em cada momento, do desespero à alegria da vitória. Depois do intervalo, você vai ver um resumo dessa história. Com um detalhe importante, o vídeo que você vai ver é um especial que está concorrendo esta semana no Festival de Havana. Aparentemente, esta parece uma favela normal. Se é que se pode considerar normal esta forma de vida de quase 2 milhões de seres humanos só na cidade de Rio de Janeiro. Mas, na verdade, esta é uma favela diferente. Muito diferente. Uma favela pequena que lutou muito para conseguir sair de uma área inundada para outra mais seca, com luz elétrica, mas sem alcantarillado e sem água potável. Vocês vão ver agora como eles enfrentaram os poderosos e as autoridades. O drama, a luta e a vitória de uma comunidade unida. Não, não se assuste, não. Você continua no Brasil mesmo e nem a sua televisão vai ficar falando espanhol, não. O espaço comunitário é que mudou. Está sendo apresentado em Cuba, no Festival Internacional, no caso, representando o Brasil. Não só esse vídeo, mas com outros vídeos de programa também. Esse que vocês acabaram de ver é um vídeo chamado A Vila que Virou Esperança. Na verdade, uma história interessante que nós cobrimos o tempo todo. Foi assim. Era uma região, ali perto da Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que quando chovia inundava. Então, choveu muito no início aí de fevereiro. E o que é que aconteceu? O pessoal tinha um terreno prometido pelo governo. Resolveu invadir esse terreno. E nós pudemos acompanhar todo esse processo de invasão e de agonia dos moradores. No meio de descarregamento dos barracos, chegou uma patama com armas cesadas para policiar a área. Descarregamento dos barracos, chegou uma patama com 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 uma patama. Nós não somos palhaços. Eles estão fazendo a gente de palhaço, de idiota. Não somos pingue-pongue. O poder aquisitivo é que está mandando. Os grilheiros, os famosos grilheiros estão mandando. Não pode, isso não pode acontecer. Porque essa gente aqui não tem dinheiro. Sou humilde. Estão morando dentro daquela água lá. Não temos recurso. O nosso recurso agora está sendo sabe o quê? Ou para entrar aqui ou dormir dentro da delegacia. São as únicas coisas. São essas declarações que eu tenho que dar. Hoje eu estou aqui dentro desse terreno morando ou eu estou morando dentro de um presilho, dentro de um xadrez. Houve um determinado momento, inclusive, que uma empresa, o representante da empresa, melhor dizendo, da empresa York, apareceu lá tentando negociar, tirar o pessoal daquele local, dizendo que aquele local seria da York. Ou tentando, pelo menos, que eles fossem para outro, negociar aquela área, que é uma área valorizada. O pessoal reagiu. Olha só como é que foi. Por que a York está tão interessada assim, me oferecendo 20, 30 milhões, 10 e 5? Por quê? Eu quero que o senhor me explique agora. Eu também poderia oferecer aqui a todo mundo, entendeu? Cada um, se achar que deve vender o lote dele, comprar em qualquer lugar, compra onde quiser. Mas por que a York está oferecendo isso para eles? Simplesmente por quê? Porque nós temos uma área atrás e nós não gostaríamos que fosse tapada a frente da área para a Avenida Brasil. Só por isso. Porque vai desvalorizar. Justamente o que o doutor Augusto falou, vai desvalorizar a minha propriedade. Se a gente fosse rico, não desvalorizava nada. Mas quando a gente é um pobre mendigo, lascado, que mora dentro de uma merda de um barraco desse, cheio d'água, aí vai desvalorizar. É por isso. Mas ninguém ofereceu a você? É. Não ofereceu casa, ofereceu tijolo, ofereceu dinheiro, não sei quantos milhões para a gente não ir para lá. Mas a gente vai para lá mesmo. É lá que a gente ganhou a minha, lá para a gente ir para lá. Ontem todo mundo foi ameaçado na reunião, falando que hoje botaram a polícia militar lá. Tanto que eu falei com todo mundo, todo mundo me apoiou. Nós afrontamos aqui polícia civil e polícia militar. Porque invadimos aqui. Agora o governo deu esse terreno, não vamos não temer de polícia militar nem civil. Se o governo deu ordem para nós, ia lá. Bem, a luta continuou e foi para frente. Tiveram que parar no quartel. E tudo por quê? Porque não tinha um papel que representasse a autorização do governo, ou seja, que aquele terreno fosse deles mesmo. A exigência desse papel fez com que o pessoal todo da comunidade tivesse que se locomover, principalmente a Vera, né? Que é a presidente da associação da então Vila Jurema, até o secretário de trabalho. Depois de 12 horas de luta, de correria, de telefonemas, enfim, de várias dificuldades, finalmente eles conseguiram autorização, uma autorização para o batalhão, para que eles possam ocupar realmente a área que já é deles. É lá que a gente ganhou a mina, lá pra gente vai. Bem, parecia que estava tudo resolvido, mas não estava. Na semana seguinte a coisa continuou. A polícia voltou ao local no sábado seguinte e impediu o pessoal de continuar montando seus barracos. Você não conseguiu montar o teu barraco, não? Ele já está montado, mas não pode trazer nada. As coisas ficaram lá na outra área e... Está toda lá no tempo. Tenho 54 anos, só pescateiro. Estou jogado aí, olha lá no barraco, não pode trazer nada. Meu filho lá na casa dos outros, com minha mulher e eu aqui, passando até fome aqui. E ninguém quer deixar a gente entrar. Bem, mais uma vez o pessoal acabou tendo que ir para o quartel negociar com a polícia para poder ficar ali. Não foi uma negociação fácil, porque, afinal de contas, caberia à secretaria que tinha dado o papel honrar com essa questão do papel. Não estava fácil, pois eles levaram a coisa adiante. Na reunião da secretaria, nada se resolveu. Até porque havia uma proposta da Iorque, a tal empresa que se dizia proprietária do terreno, para tentar dar um outro espaço para aquele pessoal. E a Iorque não apareceu na reunião, nada se resolveu. O pessoal pôs fé firme. A Vera brigou, inclusive, com um dos representantes da secretaria. O povo fica cobrando coisa que eu não posso dar, porque eu fico na dependência de vocês para chegar aqui e escutar isso e sair sem uma definição. Isso não é justo, é onde eu falo, é a falta de respeito com a comunidade. Porque a Iorque está faltando. Se a Iorque realmente quisesse alguma coisa, já teria feito alguma coisa. Vocês aqui teriam pego uma definição da Iorque para pôr para a comunidade que viria aqui à tarde. O Vera, o que ficou decidido na reunião? Nada. A solução foi mais uma reunião e mais uma vez com a Câmara do Espaço Comunitário, lá presente. A reunião que decidiu que, afinal, os moradores iam para esse novo local. E aí, a Vila Jurema passou a ser Vila Esperança. A Iorque está interpelando o terreno, judicialmente, porque, me parece, está sofrendo uma ação demarcatória no terreno de trás e, como em escritura ele tem que ter tantos metros quadrados, logicamente ele teria que chegar para frente também. As pessoas que quiserem ir para lá, levando os seus móveis e cobrindo as casas precárias e tal, podem ir. Conseguiram que estavam lutando? Conseguimos, graças a Deus. E você, está contente? Tudo bem, contente. Está mudando já o seu barraco? Já, estou quase pronto. Agora, durante a elaboração desse vídeo, que era uma comunidade pequena, com 45 barracos, 45 famílias, nós verificamos, e vocês devem ter notado, a presença dessa paraguaia aí. Olha só. Eu peço todos aqueles que estão, estão bons em sua casa e aquelas coisas velhas que estão encostadas em sua casa, para lembrar desse povo humilde que perderam todas as suas coisas aqui. A pobre viúva, que está lá sem cama, sem nada, está dormindo no chão, com inflamações bastante nos pés por causa do furo de prego. Eu peço a todos aqueles que têm encostado suas coisas, mandem para nós aqui na Vila Esperança. Mas não era só ela, a paraguaia. Havia um mexicano também. A favela aqui, a favela lá, não deixa de ser favela. Solamente que ajuda um pouco a melhoria da própria favela. Então, Sacchente fez? Fez um vídeo em Portunhol. Ou seja, fizemos um vídeo especial para os cubanos verem que os latino-americanos, quando vêm para o Brasil, também podem acabar numa favela. Veja esse finalzinho inédito, especial agora para vocês. Quando te perdi, não me conformei com a realidade. A forte cadeia de meu sofrimento me deu a verdade. A humilde casita que foi o nosso nido muito triste quedou. Só o teu perfume quedou de recuerdo daquele grande amor. O teu procedimento me fez padecer, deixando uma herida muito cruel. Hoje, amargurado por tu ausência de triste anoro, meu sofrimento, meu pobre coração. O teu perfume é só. Tentamos tantas pasiones Con o correr de los anos Somos de sangue caliente Y de sueños postergados Eu quero que estemos juntos Porque devemos cuidarnos Que a humilde não sabe Que somos todos hermanas Você não tem desejos de devolver? Para quê? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Sino aqueles que me escutam e me ouvem. Não é família. Isso está estruturado dentro da sociedade. Gana eu tenho. Voltar para minha terra, que eu acho que é o lugar mais acomodado para mim e mais... É livre para mim, poder andar e criar meus filhos como eu quero, porque aqui não dá. Você acha que a situação do povo na América Latina é a mesma de aqui? Não na América Latina, não no mundo, porque eu estou em África e a fome. É a mesma, o pior que o Brasil. Aqui tu vas ao Nordeste e ves que é pior que no Perú. Não tem diferença. A Latina América praticamente faz. São as pessoas que fazem diferença. Não tem nada a ver com eu ou o senhor ser português, ou o rulano ser italiano, ou o ventrano ser... Somos todos iguais. O que acontece é o racismo que chega a destruir. Não tem nada a ver com ser diferente, porque eu falo por mim mesma, que para mim todos são iguais. E quando cheguem os dias, que nós esperamos, com todas as melodias, faremos um só canto. O céu será celeste, os vientos habrão mudado, e nascerá um novo tempo latino-americano. Não tem nada a ver com ser diferente, porque nós esperamos. E vamos buscar o que deseamos. Não tem nada a ver com o lado pronto de chegar. Tiempo de viver. Tiempo de viver. Tiempo de Vivir Vera, e aí? O que é que deu? Essa esperança toda ainda não está completa, né? Infelizmente, não. A única coisa que temos de concreto é a nossa estabilidade aqui, que estamos aqui e daqui não vamos sair. Mas o que os homens prometeram, não temos nada a não ser a luz. A luz vocês conseguiram, agora a parte da água tiveram que dar um jeitinho. Como é que foi isso? Ah, foi feito por nós moradores, né? Uma água clandestina para quebrar o galho. Porque a CEDAG até hoje, a Secretaria, juntamente com a CEDAG, até hoje não fizeram nada. Só de promessa. O que vocês estão programando para que essas promessas virem realidade? Trabalho, como sempre trabalho. As reivindicações, a cobrança, né? Sem deixar, sem dar sossego para os homens. Pelo jeito, o nome que vocês criaram no Vila Esperança ainda está só na esperança também, né? Infelizmente, só. Só na esperança. Eu espero de algum dia ficar conforme nós queremos, né? Mas por enquanto é só esperança. Nós viemos para cá com esse propósito, né? Da esperança ter uma nova vida. E continuamos. E aí, ai deles, o dia que nós deixarmos de ter essa esperança, né? Que aí o pau quebra. Depois do intervalo, a Vera se transforma na nossa analista para julgar como é que foi um ano de espaço comunitário. Bem, a gente viu aí a história da Vila Jurema virando Vila Esperança, viu a Vera falar muito lá e depois viu ela fazer um balanço de como está a coisa hoje. E aí, nesse programa de aniversário, nós fizemos uma outra coisa. Trouxemos a Vera aqui para o estúdio. Né, Vera? E aí? Já achou estranha essa questão de estar no estúdio? Sair lá da favela para cá ou não? É, demais, né? Para mim foi uma surpresa. Surpresa? Bem, mas nós trouxemos a Vera aqui, foi exatamente para discutir com ela exatamente o que é o programa, né? O que é que funcionou. E aí, como é que foi? Aquele negócio da televisão lá, como é que foi para vocês da comunidade? Olha, para nós foi, quer dizer, uma novidade, né? Para a comunidade, assim, de estar com o prestígio de uma TV acompanhando todos os espaços. E teve um ótimo resultado, porque tudo que tivemos, ou quase tudo, foi através da divulgação na empresa, aquela coisa toda, a imprensa dando sempre apoio. Vocês acham que, no caso, a televisão, quando entra num processo de luta da favela, ela ajuda como? Quer dizer, é a reação da polícia ou a divulgação faz com que as autoridades mudem de opinião? É, com a divulgação, como é que se diz? O povo, assim, do governo, né? O pessoal lá dos estados, como é do pedestal lá, que estão no pedestal, eles, então, eles caem, né? Porque eles estão lá no pedestal. Quando vê, assim, a imprensa dando aquele, sabe, aquele apoio para a comunidade, eles mudam completamente. Mudaram, né? Conosco, então, foi assim. Eles mudaram completamente, que até então não tínhamos nem, assim, aquela entrada nos lugares e depois da divulgação com a imprensa, houve. E do ponto de vista, também, da comunidade? Vocês acham que vocês ficam mais fortes, aquele negócio da imprensa estar ali junto, o pessoal se toca mais? Quer dizer, porque a unidade e a luta sempre houve de vocês, a televisão não alterou isso. Não, também mexeu muito com a comunidade. A comunidade ficou, assim, mais unida, acreditando mais, sabe? Esse apoio que a imprensa deu foi muito bom mesmo. Qual é a sua avaliação aí? Tem um ano de programa, estamos comemorando. Que avaliação você faria? Olha, o programa, eu acho, sabe, falando sinceramente, eu acho ótimo, ele dá inteiro apoio, assim, para as comunidades, porque as comunidades viviam, assim, muito afastadas, sabe, assim, dos maiores. E, como eu disse, essas pessoas que estão, assim, no pedestal, eles têm um mundo, assim, só da... têm uma visão, assim, daquilo que é bom, mas do ruim, eles não tinham aquela visão. Então, através do programa, né, Espaço Comunitário, tem muita gente aí que já vê a coisa de outra maneira, sabe? E também o pessoal da... como é, como polícias e secretarias, etc., eles agora têm uma outra maneira de tratar a comunidade, né? Porque sabem que tem sempre uma imprensa ali para divulgar coisas boas, coisas ruins também. E, dizer, é muito bom. E, cara, e se você tivesse, para encerrar, que deixar um tipo de mensagem qualquer, usando a televisão, nesse um ano de espaço comunitário, olhando lá para aquela câmarazinha, o que você falava para o pessoal que estava... o que você vai falar? Fala, né? Olha, o que eu posso falar para os meus amigos, meus irmãos, né, é que eles continuem a nos apoiar. Um apoia o outro, né, ser unido à união acima de tudo e que continue a dar esse prestígio, né, aproveitar, aliás, aproveitar o prestígio que vocês estão nos dando, de estar nos fazendo crescer, né? Que esse negócio de televisão e tal, nós estamos crescendo muito. Às vezes não parece, tem pessoas até que não deve levar coisa assim na seriedade que deveria de ser, mas está nos crescendo muito. Eu, por exemplo, em particular, para mim foi, sabe, foi magnífico mesmo a televisão na Vila Jurema. Que se não fosse a Vila Jurema, mas que nós estávamos lá em briga, lá com problema de polícia até hoje, lá na porta da favela. Então, que os amigos desse apoio integral mesmo, sabe, integral a nós próprios e também a TV. Que sempre vejam os programas e procuram qualquer coisa que tiver, procuram vocês, né, no caso, e passar qualquer coisa que tiver de mal ou de bem, passe para a TV, que eu acho que é uma boa, que só tem a crescer. Vocês e nós também. Crescer. Esse é o desafio. Nosso e do movimento popular. Um ano crescendo juntos. Para comemorar um grande presente para a organização comunitária. O vídeo Uma Vila que Virou Esperança ganhou um prêmio especial no terceiro Fest Rio. Um prêmio que não é nosso, mas de todos que lutaram e lutam para que o movimento popular ocupe cada vez mais o seu espaço. Mais do que uma justa homenagem ao desempenho profissional do repórter Raul Silvestre, do cinegrafista Humberto Freire, essa é uma vitória para o povo. Mas a luta vai continuar, crescer, para que um dia a vitória seja do povo. O mesmo povo que é obrigado a mostrar a face da dor, embora tenha uma enorme vocação para alegria. Alegria que vira música, a toda hora, por qualquer motivo. A Praça da Bandeira, muito conhecida pelas suas enchentes, aqui no Rio de Janeiro, é o palco do encontro de vários artistas, compositores, que se reuniram para fazer um pagode saudando o nosso programa. Eles fizeram a música de improviso. Vejam só como ficou. A união faz a força, sem organização não se tem solução. Sozinho não se resolve nada, vamos nos associar em nosso espaço conquistar. A praça é nossa, venha participar, ela é comunitária, você não pode faltar. A praça é nossa, venha participar, ela é comunitária, você não pode faltar. Pessoal da Praça é nossa, venha participar, ela é comunitária, você não pode faltar. Mas é, a união faz a força, sem organização não se resolve nada, vamos nos associar em nosso espaço conquistar. Sozinho não se resolve nada. Ó, esse pagode surgiu agora. Foi o que você pediu pra gente fazer, a gente fez, eu, o Gabriel, o Gomes, o pessoal do Frente de Tendinha que ajuda a gente. E a gente começou assim a pensar o que a gente podia fazer em termos da praça e da comunidade, né? E a gente pegou, começou a fazer uma brincadeira aqui, aos domingos e tal, sexta-feira, à noite, né? A gente sai do trabalho, vem pra cá, faz um boi com abóbora e todo mundo fica contente, todo mundo fica alegre, a gente se diverte. Gil, você conhece o programa Espaço Comunitário? Conheço, vejo o Espaço Comunitário todo domingo, entendeu? É um programa que tá dando vez à comunidade, tá abrindo espaço pra comunidade colocar as suas necessidades, tá abrindo espaço pra música popular brasileira, porque aqui ninguém é profissional, a gente tá brincando, mas ao mesmo tempo a gente compõe, a gente faz algum trabalho. E vocês estão dando a oportunidade de mostrar pra todo esse povo que vê o Espaço Comunitário o trabalho que cada bairro tem, que cada poeta, cada compositor faz dentro da sua comunidade. E qual a ligação do pagode, do samba aí que vocês fizeram com o Espaço Comunitário? É, a gente tentou colocar o seguinte, tá? Que o nosso samba, a gente tenta levar uma mensagem que sem organização, se a gente não se organizar, a gente não consegue solucionar problemas básicos da comunidade, entende? A gente coloca no samba ali que sem organização não se tem solução. Por quê? Se a gente não se organizar através das associações de moradores, através das associações de trabalho, a gente não tem condições de reivindicar nada, porque sozinho, uma andorinha só não faz verão. Já tem um ditado aí popular aberto, que uma andorinha só não faz verão. Se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir a solução que são os nossos problemas básicos, tá? É por aí. O Antônio é dono do bar que fornece a cerveja para o pessoal do pagode. O pessoal te dá muito trabalho, Antônio? Não, o pessoal não dá trabalho, não. Isso é um pagode familiar, todo mundo fica à vontade, pode trazer suas esposas, família, não tem problema nenhum. Quando é que os pagodes é quente aqui? Todas as sextas-feiras. Coro come. Coro come ninguém vê, todo mundo fica à vontade. Espaço comunitário, gente. O Pazizinho. Mandorinha só não faz verão. Tem que se juntar, compara. Força, força. É isso aí, gente. A união faz a força. Vamos, Neto. O Espaço Comunitário dando aquele espaço pra gente. Vamos, Neto. Obrigado, galera. Estamos aí no pé, tá? Eu disse. Mostra pra você. Aí, rapazinha, não fui. E aí? Vamos reventar a boca do barulho. Sim. Olha o frente que tem aqui. Uma andorinha só não faz verão. A união faz a força. Mais do que frases feitas, essas expressões são retratos da vontade popular. A união. E essa também é a nossa vontade. Por isso, durante um ano, estivemos em sintonia com o movimento comunitário. Todos nós queremos que a união faça realmente a força. Nós estamos apenas no começo. Semana que vem tem mais. Até lá, então. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto